From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee! Olá meus pequenos bears! Como você está? Aqui eu sou, Mr. Tomás, e estamos aqui hoje para cantar! Na nossa aula de música hoje, temos essas linhas bonitas aqui, ok? Essas são as linhas de pitch. Então, qual música é essa? Vem comigo! Que música é essa? Você conhece? Sim, você tem! Essa é essa! Muito bem, pessoal! Muito bem! Espero que vocês gostem, ok? Até a próxima semana, em nosso outro Guesse Game & Music Class, ok? Agora é... ... Time to say bye-bye! It's time to say bye-bye! Time to say bye-bye! It's time to say bye-bye! Bye, bye